Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Madonna Music, esse é o Madonna Music número 21 E nesse Madonna Music nós vamos falar sobre a Drown World Tour de 2001, que foi a turnê em que a Madonna uniu os dois discos O disco de 98, Ray of Light, que sofreu uma aclamação crítica absurda e pelo qual ela ganhou vários Grammys E o disco de 2000, o Music, que também foi aclamado pela crítica e que ambos os discos são baseados na interface da música pop com a música eletrônica Então ela reuniu o repertório dos dois discos e fez uma turnê em 2001 E essa turnê foi registrada em DVD e se eu não me engano em VHS também Vocês veem aqui que tem essas letras japonesas aqui E o nome da turnê é Drown World Tour Fazendo uma referência à música Drown World, Substitute for Love Que é a faixa de abertura do álbum Ray of Light E aí eu vou ver aqui quais são as faixas, quais são as músicas que a Madonna executa durante essa turnê Se eu não me engano, essa turnê marcou o rompimento da Madonna com o irmão dela, o Christopher Ciccone Que trabalhou com a Madonna até o ano de 93 com a The Girlie Show Tour e com a Blonde Ambition Tour Então a Madonna parou de trabalhar com o irmão, com o Christopher E passou a trabalhar com uma pessoa chamada Jamie King Se eu não me engano foi o Jamie King que foi o diretor criativo desta turnê E esta turnê já contou com a participação do Stuart Price Do Thin White Duke E ainda contou com a participação das backing vocals Nicky Harris e Donna DeLore Então as faixas apresentadas durante a turnê foram A primeira Drown World, Substitute for Love Que é a faixa de abertura A segunda Impressive Instant Que é a faixa do disco Music A terceira Candy Perfume Girl Que é uma faixa de Ray of Light A quarta Beautiful Stranger Que é a faixa trilha sonora de Austin Powers The Spy Who Shagged Me A quinta faixa Ray of Light Depois vem a sexta faixa Paradise Not For Me Depois vem a outra faixa Frozen Depois vem um interlúdio de Open Your Heart Desde 1987 na Who's That Girl Tour Que a Madonna não executava Open Your Heart ao vivo Esse é apenas um interlúdio Depois vem uma faixa cheia de vocoders Chamada Nobody's Perfect Depois vem My Girl Part 1 Depois Sky Feet 7 Em que a Madonna faz uma série de acrobacias aéreas Pendurada em cordas Em dispositivos de acrobacia mesmo E é muito bonito de ver Porque ela faz uma lutadora de Karate De Kung Fu E sai metendo a porrada nos bailarinos Sai uma porradaria danada entre os bailarinos e tal É muito interessante de ver Depois vem My Girl Part 2 Depois vem I Deserve It Que é de music Depois Don't Tell Me É num trecho mais country Da Drown World Depois Human Nature Onde ela sobe num touro mecânico Depois vem uma faixa chamada The Funny Song Que é uma faixa que foi criada especialmente para a turnê Depois vem Secret Que curiosamente a Madonna Não fez uma turnê para Bedtime Stories Em 1994 Porque ela estava se preparando para filmar a Evita Então aqui ela executa Secret Ao violão Depois vem Gone Depois vem Don't Cry For Me Argentina Instrumental Depois vem What It Feels Like For A Girl Numa versão em espanhol Loquecente La Mujer La Isla Bonita E no Beach Holiday E Music E nesse Beach A Madonna aparece com camisetas Falando que ela amava Britney Spears Kylie Minogue Acho que Christina Aguilera também Algumas cantoras aí da música pop Ela fez um elogio a outras cantoras da música pop Essa turnê Na minha opinião É a segunda Ou a terceira melhor turnê Que a Madonna já produziu Na história da sua carreira Eu vou dar uma interrompida agora Porque Eu quero mostrar alguns produtos para vocês Tá ok? Daqui a pouquinho eu estou de volta Gente, tudo bom? Então, queria mostrar alguns produtos para vocês Esse aqui é o vinil 12 polegadas de Beautiful Stranger Maravilhoso Esse é o vinil 12 polegadas de Music Mas é o preto Não é o azul O azul está faltando na minha coleção Esse é o single duplo de Music De 12 polegadas Em vinil Com remixes De Groove Armada Victor Calderoni Deep Tish Esse é um outro single de Music Uma outra versão Essa é uma capa diferente Tá vendo? São faixas diferentes É mixes diferentes De Music 12 polegadas É o single Esse é o single de Don't Tell Me E esse é o single de What It Feels Like For A Girl Tem os CDs e as cassettes também Mas não vai dar tempo de mostrar Esse é o DVD da Drown World Tour Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês Como é que é por dentro Tá vendo? Tá vendo? Legal, né? É isso, gente Então voltamos no Madonna Music nº 22 Onde nós vamos falar sobre A fase American Life Eu não deu para mostrar aqui A trilha sonora de Sobrou Para Você Que é dos anos 2000 Que é o filme que a Madonna fez Em parceria com Rupert Everett Porque é um CD E os meus CDs estão todos desorganizados aqui Porque eu me mudei da casa de Luiz Henrique Para a casa dos meus pais Então não vai dar para mostrar aqui Mas vocês podem pesquisar no Google aí Sobrou Para Você O The Next Best Thing E aí vocês vão ver Nem o VHS Nem o DVD Mas é um bom filme É uma comédia romântica Em que a Madonna faz uma professora de yoga Que acaba tendo um envolvimento romântico com um amigo gay E aí ela se separa desse amigo gay E encontra um namorado hétero E aí isso acaba gerando uma tensão dramática no filme E a trilha sonora do filme é muito boa É muito bom o CD de Sobrou Para Você A trilha sonora tem Christina Aguilera Tem Moby E eu já comentei isso Então tá bom gente Valeu Beijo Obrigado Bom dia Boa tarde Boa noite Bom carnaval para todo mundo Tchau tchau